Bailando com o GT Magnífico Final de semana, geral, indo curtir Eu também não fico caralho, já vou fugir daqui Mas me lhe pensar o humano tá por assim decidir O destino dessa noite no baile, longe daqui Tô mais de vida, de vacana, da nova pra fama Os cachorrão chegou, os que representam na cama A bandida brilhou, o perfume do fim da banana Se tu não apontar, não se envolve na trama Se tiver aventura, agora vou te levar Da minha lancha corada, te deixei num barulhar Tô chamando pra conversar, a ciróquia vai sentar Na minha casa, em Angra tamo, indo pra lá Tô mais de vida, de vacana, da nova pra fama Os cachorrão chegou, os que representam na cama A bandida brilhou, o perfume do fim da banana Se tu não apontar, não se envolve na trama Me pisa de vacana, da nova pra fama Os cachorrão chegou, os que representam na cama A bandida brilhou, o perfume do fim da banana Se tu não apontar, não se envolve na trama Se tu não apontar, não se envolve na trama Tem, tem, tem Tchau, tchau E aí